Essa canção se chama Alinda Se perdemos muito tempo, não do tempo ao tempo Se esse orgulho só nos afastou mais e mais Só quero que você saiba agora Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Pra você Aqueles versos antigos na gaveta Só me remetem a te dizer mais uma vez Por favor, não se esqueça Agora Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Pra você Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Pra você Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Que ainda há um lugar aqui dentro do coração Que ainda há um lugar aqui dentro do coração